Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês alguns produtinhos da Ruby Rose que eu tinha comprado e tinha esquecido de fazer resenha aqui pra vocês. Então esses três produtos aqui, ó, pó banana, um pó compacto e um blush. O pó banana eu já experimentei. Esse daqui também eu já experimentei, só que ficou um pouco escuro pra mim, então eu vou usar ele como contorno. E o blush vai ser a primeira vez que eu vou usar aqui com vocês pra ver como que vai ficar na minha pele, né? Essa daqui é a cor 150 Spirit. Olha, eu comprei, eu só passei assim, ó. Ele tem uma textura em creme. Comeu tudo, joga no lixo então, por favor. Ele tem uma texturinha em creme. Ai gente, não repara as minhas unhas, tá horrível. Então, em creme, olha. Tem um pouquinho de brilho nele, é um cintilantezinho assim, bem de leve. Eu vi um pessoal passando com a mão mesmo. E ele é em creme, ó. Ele não é em pó. Tá vendo, ó? Eu aperto aqui, ó. Ele fica na mão. Agora eu vou passar um pouquinho aqui. Nossa, minha mão toda, minha unha tá horrível. Então, ó. Ele vai ficando essa cor assim, ó. Bem levezinha, tá vendo? Eu não achei muito forte. Claro que vai de acordo com o tanto que a gente vai passando, né? Eu não gosto de blush muito exagerado, não. Antes era uma coisa que eu mal usava. Eu usava muito pouco. Eu comprei esse de outra marca pra experimentar, que eu tava usando muito o da Avon, né? Que veio na minha paleta. Esse daqui fica assim, ó. Eu passo um pouquinho aqui pra dar aquele ar de queimadinho do sol, né? E pra constar aqui, eu preparei a minha pele com a base também da Ruby Rose, tá? Essa daqui é a Fuse Mood. A base líquida. Eu gostei muito dela, porque é uma base muito levinha. Fica bem assim na pele. Não marca as linhas de expressão. Então, pra mim, eu estou adorando ela. Esse daqui é um pó compacto, que veio de brinde pra mim. Então, ele veio uma corzinha mais escura do que o tom da minha pele, tá vendo? Um pouquinho mais escuro. Então, eu vou usar ele como contorno. É a cor ME120. ME120, da Stay Fix, da Ruby Rose também. É uma estrelinha aqui, ó. Ai, eu achei ele muito bonito. Pena que ele não serve pro tom da minha pele. Promete ser resistente à água. Então, seria muito bom, né? Pra mim experimentar. Mas, por enquanto, então, eu vou usar ele como contorno. Passar aqui, ó, do ladinho. E um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui, que eu gosto de contornar também um pouquinho o meu nariz. Mas é bem leve. Debaixo, pra dar uma afinadinha no nariz. E um pouquinho aqui na raiz do cabelo, né? Eu gostei dele como contorno. Acho que ficou legal. Um pouquinho só mais escuro, né? Do que o tom da minha pele. Então, fica bem natural. Não fica nada exagerado. E agora, eu vou passar o pó banana. E eu vou passar o pó banana com aquela esponjinha que eu comprei. Que eu comprei, ó. Já usei ele pra fazer outras maquiagens, né? E, nossa, eu adorei essa esponjinha aqui. Porque ela tem esse formatinho aqui, ó. Então, a gente consegue passar bem específico nos cantinhos do rosto, né? Ele é um pozinho mais amarelinho, ó. Já vi várias resenhas falando que, pra gente que tem a pele mais morena, é bom passar o pó banana do que o pó translúcido. Porque ele combina mais com o tom da nossa pele, né? Aí, eu pego assim, ó. Um pouquinho aqui na pontinha. Eu gosto de passar ele aqui de baixo, ó. Porque essa parte minha aqui fica muito marcada. E quando eu passo o pó banana aqui, eu acho que suaviza demais as linhas. Ele é um pó bem fininho mesmo. Então, fica maravilhoso. Não mata, sabe? As linhas de expressão. Então, eu passo ele aqui. Aqui também, ó. Eu gosto de passar. Isso, claro, quando eu vou fazer uma maquiagem mais elaborada, né? Uma cobertura um pouco melhor. E um pouco aqui também. E também marca bastante aqui, ó. Dá muita diferença quando a gente passa... Eu já tenho umas ruguinhas nessa parte, né? E um pouco aqui. Eu passo principalmente nas áreas que a gente quer um pouco mais de iluminação. Como ele é um pouquinho mais claro, né? Eu gosto de passar ele nessas áreas aí. E só um pouquinho aqui, ó. Só pra marcar. Aí fica assim. E pego o meu pincel de pó. Que eu uso geralmente esse daqui, da Avon. Que é o 352N. Eu acho que combina com a minha cor. Então, aí eu pego um pouco dele e vou tirando. E aí meio que mistura tudo. Aí uniformiza a cor, sabe? E fica uma cor bem bonita. A pele fica bem lisinha. Não fica nada marcado. Aí eu acho muito legal. Eu gosto bastante. Assim que eu faço uma pele um pouquinho mais elaborada, né? Eu gostei muito desses produtos da Ruby Rose. Eu acho que ficou muito bonito. Ficou muito bom em mim. Tudo muito leve. Muito gostoso de usar. Gente, como eu passei o pó, né? No rosto todo. Eu vou passar só mais um pouquinho de blush. Só pra dar mais uma corzinha, né? Ó. Ah, eu gostei muito desse blush. Super combinou com o tom da minha pele. Bom, agora eu vou finalizar a maquiagem. Já volto pra terminar o vídeo. Voltei com a maquiagem finalizada. Passei só uma máscara pro cílio. Corrigi a sobrancelha. E passei um brilhinho só no olho. Ah, tem outra coisa pra mostrar pra vocês. Eu comprei esse Lip Oil. Aqui, ó. Também da Ruby Rose. Eu tô gostando muito. Esse daqui é o Cupcake de Blueberry. Blueberry. E ele é assim. Ele é transparente. O meu ficou só um pouquinho rosinha. Porque eu acabei passando em cima de um batom. Batom rosa. E ficou um pouquinho rosa. Mas ele é super hidratante pros lábios, gente. Eu tô adorando usar ele, ó. Tô usando bastante mesmo. Todo dia eu uso. Porque meus lábios ficam muito ressecados. Principalmente agora que tá friozinho, né? Aí o lábio já começa a ressecar. E eu passo ele e hidrata super bem. Assim, na hora, sabe? Bem legal. Um tempinho usando já fica super hidratado os lábios. Eu adorei. E a maquiagem ficou assim. Eu adoro. Eu, sério. Eu tô adorando os produtos da Ruby Rose. Maravilhosos. Já quero experimentar outros. E é isso. Espero trazer mais novidades. Experimentar mais produtos dessa marca. Que pra mim tá me surpreendendo. Assim, eu já sabia. Porque eu já tinha visto muito... Muitos comentários. Todo mundo elogia muito a marca, né? A Ruby Rose. Marca maravilhosa. Super aprovado. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. E beijos. Até o próximo vídeo.